Quem hoje em dia tem condição de trabalhar numa temperatura dessas climatizada a 20 graus? Então é complicado. E tá tudo bem, não precisa de neura, não precisa de neura. Depois de 24 horas, essa cristalização aqui vai estabilizar e aí o chocolate vai ficar mais resistente para manipulação. Não é a falta do ar-condicionado que pode frear a nossa paixão de trabalhar com chocolate. Começando sem, dá pra gente começar sem ele e daí a gente vai trabalhando, vai vendendo e aí conforme vai ganhando dinheirinho, vai guardando lucro e daí sim para investir em um ar-condicionado e ter mais tranquilidade para trabalhar e ter uma maior qualidade. É de baixo que se começa, como se diz, é natural isso.